Porque esse mês, vocês viram lá, porque eu vou enxergar, dois meses, esse mês passou, junto. Acho que eu tô mais lentinho também. Sinto muito a diferença, Galúcia. Olha só, se eu tomar certinho, igual eu fiz no início, eu tava tomando bem certinho, daí terminou uma, aí não comprei mais, aí pensei, ah, não vou tomar outra. Mas aí deixei de lado, mas no início, quando eu tomei 60 dias direto, gente, dá muita diferença. Principalmente nas linhas, que eu acho que é o lugar mais rápido de ter resultados. Nossa, muito. Olha esse borde, olha que é o Newton. Vem vida. Nossa, e daí hoje eu e o Romeu corremos tanto, gente, que fazia tempo que a gente não corria. E olha só que legal também. Eu escrevi, eu escrevi eu e o Romeuzinho, numa corrida. Vai ter uma corrida que é maratona, pet, alguma coisa, maratona, não sei o que. Que é uma maratona, não é maratona, é de quarenta e poucos quilômetros, né, metros. É uma maratona de alguns metros, assim, com seu cachorrinho. Ai, vai todos os donos com os cachorros, gente. Que demais! Vai ser muito legal. Eu nunca vi isso. Uma maratona com cachorrinhos. E depois, quando eu vi, eu pensei assim, gente, fizeram uma coisa pra mim, pro Romeu, porque gente, é muito da corrida eu e o Ropinho. Pra você ficar, ô Nefino, e cada um é aqui, vem, 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 cada um. Ai, Nefino, esqueci ela. Ô, mas você tá todo sujo. E você não toma todo, né, Nefino? Oi. Oi? Ô, gente, eu cuidei da minha mamãe. Eu cuidei dela que ela tava doente. Aqui, ó, apesar de, ah, ninguém tem que ir. Tá aqui, ó. Ei, assim, ó. A minha vida mudou muito. Você mudou o que era o seu, as pessoas quando eu tô doente, quando eu tô triste, quando eu tô na pele, quando eu tô com dinheiro, quando eu tô com errado. Cara, ele me acompanhando muito. Eu tô com os momentos. E o meu filho, e o meu filho, que é, eu tô com o meu filho, E o meu filho. Olha, tá me moquindo aqui, tá me moquindo, né? Vai, porque tá me moquindo, né? Tô com a gente, com a lequinha. E o meu filho. A gente vai pra Maratona, Como para a Maradona, que é o Pintelha aqui, a gente está fazendo isso aqui. Perfeito. Nossa, eu posso ter demais cachorro, gente, sério, que as minhas crianças. Eu não sei se eles pedem isso, mas eu esqueci. Que engraçado, Dom Corleone. Ai, eu tô me sentindo. Me come sentindo de escabelada. Eu tô me sentindo bem de escabelada hoje. Eu tô me sentindo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto